A gente está vivendo, talvez, o momento mais dramático da história do país. As mortes acontecem diante dos nossos olhos. Hospital comprando câmara frigorífica para colocar corpos de mortos. Situação realmente dramática. E o giro das 11 de hoje é um giro que reflete, e acho que é nossa obrigação. A gente está chegando aos 10 anos, aproximando-nos de um momento de maior maturidade, no qual é preciso reafirmar os laços do Brasil 247, de cada um, cada uma de nós que faz o 247, com o povo brasileiro, com as dores, as angústias, e com o momento mais dramático da história do povo brasileiro. Mais de 250 mil mortos. Esse número provavelmente vai dobrar. A situação é realmente... Nunca vivemos antes na história desse país. O presidente Lula gostava de falar, nunca antes na história desse país, para dar boas notícias, para falar de recordes positivos que a gente tinha quebrado. Agora, é nunca antes na história desse país acontecer o que está acontecendo. A manchete do giro é a sucessão, é a nossa manchete do Brasil 247 agora. Vou colocar na tela aqui. Vou colocar na tela aqui. É a nossa manchete nesse instante. Está aqui. O que pode haver de mais dramático? Professores estão morrendo em todo o país, com escolas abertas na pandemia. E são professores jovens. Os relatos que a gente tem tido, e leiam essa reportagem, os relatos que a gente tem tido são de professores jovens, entre 30 e 45 anos de idade, morrendo como moscas nas escolas, nas escolas abertas, em meio à pandemia. Aqui estamos relatando o caso do professor René Von Braun, de Campina Grande, de apenas 33 anos. Alunos e alunas morrendo em Campinas, uma estudante de 13 anos morreu vítima da Covid. Nós demos, foi manchete nossa, mais cedo hoje, a morte do professor Rodrigo Andrade, de apenas 39 anos, na região de Cotia, aqui na região metropolitana de São Paulo, uma semana depois do diagnóstico do professor Rodrigues. Sérgio Rott Pinto, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Um professor de 40 anos de idade, em Canoas, região metropolitana do Rio Grande do Sul, também morto. A professora Maria Tereza Miguel Couto de Lourenço, ainda mais jovem, de apenas 32 anos, em Caçapava, no interior de São Paulo. A situação é realmente... Em Palmas, Tocantins, o professor João Luiz de Souza Rocha, há 42 anos. São professores jovens, jovens, que estão sendo sacrificados no altar dos interesses políticos dos governadores e dos prefeitos, da relação deles com professores. e, sei lá, o Dória vai anunciar agora lockdown, fase vermelha para todo o estado de São Paulo e já estão antecipando que é fase vermelha com escolas abertas. Que lockdown é esse com escolas abertas? Não, é só 35%. O secretário da Saúde do estado de São Paulo está dizendo que tem que fechar as escolas. Então, eu creio que nosso aniversário de 10 anos, 10 anos 247, não pode ser celebrado de outra maneira que não seja estar ao lado dos professores e professoras, das pessoas, das milhares de pessoas que estão adoecendo no país inteiro. não tem vagas nos hospitais, não tem vagas nas UTIs. Fiz ontem uma reportagem com a entrevista da professora pneumologista, uma das vozes mais respeitadas no Brasil nesse tempo da pandemia, Margarete Dalcomio, da Fiocruz, ela falou que será o março o pior março da história do Brasil, já está sendo. Já está sendo. Enquanto isso, Bolsonaro, coloquei no título Bolsonaro o açougueiro, o carnisseiro do Brasil, dá risada, celebra, comemora. Ontem fez um almoço dando risadas com políticos. Deu uma declaração ontem, à noite, à noite, no dia em que o Brasil teve mais de 1.700 mortos pela pandemia, cada dia é um recorde atrás do outro de mortes. Dizendo, ah, o Brasil teve duzentos e tantas mil mortes. não está nem aí. Não está nem aí. Enquanto isso, o que se faz? Além de matar os professores, o governo Bolsonaro está querendo calar os professores. Essa notícia realmente é incrível, incrível essa notícia. Olha como nós estamos, é ditadura se instalando no país. A Controlaria Geral da União abriu processo contra dois professores da Universidade Federal de Pelotas porque criticaram o Bolsonaro no YouTube e no Facebook. É essa situação a que a gente está submetido hoje. Dramático. Realmente, muito, muito terrível tudo que a gente está vivendo nesse país hoje. Muito terrível mesmo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto